O que é o Brasil? Olá pessoal, tudo bem? Grande abraço, excelente dia, uma quarta-feira bem legal para todos. Olha, hoje eu quero até confidenciar e contar. Hoje na reunião que a gente faz aqui diariamente por volta de 8, 8 e 15 da manhã para alinhar o programa, para definir, né? É uma reunião, vai, não é uma reunião de pauta, mas é uma reunião que todo dia a gente faz entre 8, 8 e 15, a gente chega antes, toma o nosso café, chegou aqui 7, 7 e 15 da manhã. Entre 8 e 8 e 15 a nossa reunião de pauta para a gente definir o que vai ser, o que vamos falar no programa, enfim, convidados já previamente definidos, mas qual é a cara, qual é a situação, não é? E aí hoje a gente optou por manter, apenas entre aspas, né? Que apenas parece que você está, né? Vai desmerecendo, apenas é pouquinho, não, 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 não. Hoje, câmeras e microfones holofotes, todos em Lili Aguiar. Meu Deus do céu. É, Lili ou não é, povo brasileiro? Por que você não veio na reunião hoje? Bom dia. Ai, tá, eu cheguei atrasada. É, você, eu vou te falar, quando é coisa de horário, questão de horário, você anda muito relaxada, viu? Eu sou terrível. Muito relaxada. Ou a gente bota uma ordem na casa... Perdão. Ou vai virar bagunça, né? Perdão. Ó, quarta-feira a Lili faz o quadro Faça e Venda, não é? É um quadro que ela, o mais importante aqui no Marcelão, beleza, o mais importante é ensinar uma receita saborosa, e hoje, pelo jeito, como sempre, vai ser gostoso, vai ser gostoso, hein? E é lógico, a oportunidade de você vender, fazer e vender, ou seja, ter uma receita, um dinheirinho a mais, que sempre é bom, ajuda a pagar os boletos, né? E não faz mal a ninguém. Então, hoje a Lili vai nos ensinar... Você é melhor, que tá a ponta... Que mais, hein? Que mais, hein? Que mais, hein? Esse óculos já era. A Lili Aguiar hoje vai fazer... Nossa, tudo isso pra ler? É. Uma torta de rigatone. Pergunta do leigo, que já tá aí na imagem. O que é rigatone? Rigatone é esse macarrão aqui, ó. Ah, então, peraí, mostra o macarrão, por favor. Nosso Marcelão, os dois Marcelos, o Cauê e o Rony, por favor. Esse é o rigatone, que é o nome desse macarrão. É o nome desse macarrão. Esse tubinho aí. Isso. Peraí que o Rony tá chegando. Vem, Rony, se aproxima. Se aproxime, melhor dizendo. Aqui. Esse é o rigatone. Como é que a gente faz uma torta? Ah, olha a volta. Rony, continua. Vem aqui, ó. Ah, respondido? Olha a torta, olha a voltinha. Olha que legal. Quase que artesanal, eu falo besteira, Lili. É, é feito um por um. Colocado um por um, recheado. Caramba. Né? Mas essa torta tá com um jeitão de cara, hein? Cara nada. Não mesmo? Não mesmo. Não? Quanto você pagaria uma torta dessa? Cinco reais. Oh. Ah, não, no pedaço? Não, é no pedaço. Não, a torta. Tá, tá. Tem uma mosca. Fale pra ela voltar após o programa, por favor. A Robertinha tentando tirar a mosca aqui, uma das cenas mais curiosas, né? Cinco a zero pra mosca. Seis a zero pra mosca. Sete a zero pra mosca e com direito ao olé. Mas deixa pra lá. Ó. Vamos fazer o seguinte, quanto vale essa torta no final? Já vamos antecipar, vai. Então, de quarenta e cinco a cinquenta reais pra venda final. É mesmo? É. Porque, vamos fazer o seguinte, vamos usar o ingrediente já? Então vamos lá, vai. Já até pra não ficar com muita prosopopeia, né? Como diz um amigo. Vamos aos ingredientes da torta, então. Lili, manda pro ar. Bora lá. Quinhentos gramas de rigatone. Perfeito. 200 gramas de ricota, 200 gramas de mussarela ralada, 100 gramas de cream cheese. Que que? Cream cheese. Meu Deus. 100 gramas de catupiry, uma caixa de creme de leite, 100 gramas de queijo parmesão ralado, uma colher de salsa picada. Pera aí que vai virar, espera aí, isso agora vai. Uma pitada de noz moscada, sal a gosto e molho de tomate. Esses ingredientes são caros, não? Não. Não? Não. Tá, tá. Então vamos lá, a Lili vai começar, antes de começar a ensinar a torta de rigatone, vamos começar? Vamos lá, Lili, 11 e 8, né? Olha a hora, como eu falo. Vamos começar aí o nosso, o nosso, a nossa torta de rigatone. Isso aí. Por isso que a vida tem que ser bem vivida, né? É, ontem eu falava disso ainda. Por isso que, é, meio frase feita, meio clichê. É, mas é verdade. É verdade, né, Lili? A gente deixa tudo pra depois, pra depois, pra depois, aí depois não tem, né? Acaba. Eita, que triste, né? Você vê, ainda, né, sem ser repetitivo, sobreviver a um acidente de avião. Pô, milagre, é milagre, pelo amor de Deus, pô, cai a quanto de altura. E aí, vem a óbito, jogando bola, minha nossa senhora. Vamos lá, Lili. Bora lá. O rigatone é a partir de agora, no Papo em Dia, vai. E a gente vai conviver com essa mosca aqui. Vai. Vai, é, mosca, ou mosca pentelha, pra não falar que é chata, que é feio, né? Ela tá e ferrua, né? Chatona, hein? E escuta, o que, João? Vamos pra receita. Não, perfeito. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, é o seguinte, tem esse macarrão aqui, que é o rigatone, cozinha em água, em bastante água, sem sal, sem óleo, sem azeite, sem nada, só o macarrão. Eu vou colocar um pouco aqui, porque vocês vão ver o que eu vou fazer. Aí, eu vou acrescentar um pouco de queijo ralado. Por que o queijo ralado? Porque o queijo ralado, na hora que eu for colocar um do ladinho do outro, ele vai grudar. O queijo vai derreter e ele vai grudar. Vamos lá. Eu vou fazer na marmita, que é o nosso... Agora, aqui, eu venho e coloco um do ladinho do outro. Fica uma aparência bonita. Aí, depois que eu terminar de colocar todo, eu vou rechear um a um e cobrir ele. Posso dar um intervalinho pra você? Pode. Enquanto isso, eu vou terminar aqui. Então, enquanto a Lili só começa a torta de rigatone, vamos atualizar, né? Lili, vamos lá, que bonitinho que ficou, pô. Uma coisa que eu esqueci de falar é... Você colocou aqui, por quê? Porque na marmita. Aquilo lá eu fiz pra fazer uma cirurinha. Ah, tá, mas aqui não vai no... Vai, vai, isso aqui vai no forno. Ah, tá. Daí você faz e vende, né? Ele vai na marmita. Ah, esse material vai. Vai, esse vai. Acho que não fosse, tá? Não, esse vai. No forno ou no micro-ondas? No forno. No forno. No micro-ondas, não. No micro-ondas, não. No micro-ondas, não pode nada de... No micro-ondas, não. Beleza, vamos lá. E uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, é mais ou menos uns seis minutos pra poder cozinhar o macarrão. Tá. Então, a gente tira uns dois minutinhos antes. Por quê? Porque a gente vai colocar no forno. Então, ele vai acabar de fazer o cozimento dele no forno. Repita. Oito minutos pra poder cozinhar. Só que você vai cozinhar seis, tira e cozinha quatro, tira e os outros dois no forno pra poder derreter o queijo e a mussarela e os outros recheios. Legal. Tá? Vamos fazer o seguinte, Robertinha. Manda o vídeo pra mim, por favor. São 11h14. Olha a hora, olha a hora. Tem telefone no ar. Alô, bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Quem fala? Marco Antônio. Oi, Marco Antônio. De onde você fala, por favor? No Tatuapé. Tatuapé. Ô, Tatuapé. Tem um lugar aí. Ô, João, me ajuda. J.Borges, que você até recomenda, o Tangerina Gastrobar, é isso, né, João? Oi? Não, eu tô falando com o meu diretor, que ele me confirmou aqui no ponto, o meu diretor, o João Borges. Tem um lugar aí no Tatuapé, Tangerina Gastrobar, que é um do Julião, que é um colega que veio aqui cozinhar semana passada. Aí no Tatuapé, na Serra de Bragança, é espetacular. O João Borges, meu diretor, foi e recomenda pra você. Ver omelete, né? Ver omelete, é. Quem que você conhece aí no Tatuapé, na sua área, que é região de Bacana, hein, Marco? Então, se você quiser vir na Piemonte, a pizzaria é minha. Piemonte? Piemonte. É na rua Antônio de Camargo 344. Eu? Antônio de Camargo 344. É perto da Praça da Silvio Romero ou não? É perto da Silvio Romero, é isso mesmo. Ah, bacana. Há quanto tempo você está no ramo, Marco, de pizzarias? Eu era dono da Michelucci, do Livorno. Ah, você é bacana, hein? Você é cinco estrelas, poxa. Eu já estou no ramo há 40 anos. É. Olha, Livorno era aquele que era do lado daquela caixa d'água da Sabesp. Isso, caixa d'água lá no Seiter, no Tatuapé, no Nébirapuera, ali tinha um monte. Pô, olha, meu diretor está me cantando aqui no ponto, aqui, ó, não sei se dá pra ver aqui na orelhinha, né, que não é de Dumbo, né? É. Meu diretor está me falando, convide ele pra vir aqui fazer uma pizza e cozinhar com a gente. Aceita o convite? Aceito, aceito sim. Então, vamos fazer assim, eu tenho uma pergunta pra gente finalizar o papo e depois você não desligue o telefone que o pessoal da produção vai falar com você pra agendar a sua visita aqui, tá bom? Tá bom, então. Tá, mas antes a pergunta final, o que você pensa, Marco, dessas situações, um 2019 pesado até agora, não é? É, tá muito pesado, meu. Ontem morreu aquele rapaz lá da Chapecó. É, o Rafael Renzel. Tá muito, tá, tá muito complicado a coisa. É, bastante, bastante mesmo, viu? Ô, Marco, não desligue, então, muito obrigado pelo carinho de sua ligação, já tinha assistido o programa hoje a primeira vez? Não, não, assisto todo dia. Legal, muito obrigado, um abraço grande, não desligue, tá bom? Tá bom, abraço pra você. Muito grato, muito legal. Pô, bacana, hein? Pô, referência de pizzarias legais, né, Vivi? Não é, ô? Tem uma, tem uma... Eu não cheguei aí, você ia, foi, nunca, não... Não era, ali é uma, é Vila Mariana ali, tem uma caixa d'água da Sabessa Grandona, tinha um Livô no bem do lado, não é? Isso, é, é. É, uma... Era ali, ali é Vila Mariana? É, perto da Estação Ana Rosa, né? É, perto da. É, aqui em São Paulo, capital. Bom, vamos fazer o seguinte, são 11h17, vamos ouvir o Eli, depois você continua? Só te falar uma coisa, assim, sábado eu tava saindo com umas amigas minhas... Onde você foi? Não interessa. Tá, opa, desculpa. É, eu acho que... Nossa, meu Deus, grossa. Ah, fala. E a gente tava conversando sobre desencarne coletivo, né? Porque muita gente morrendo junta. E eu falei, três já é coletivo. Falei, desce que eu vou de Uber sozinha, que dois já é, dois separa, três já é coletivo. Olha, a Lili não quer falar onde foi, com as amigas, mas lógico, eu vou respeitar, mas quero abraçar a um amigo, coincidências existem, ao Marcos Manzano, do Clube de Mulheres, né? Tem feito show aí pra várias mulheres, tem sido sucesso, nada a ver, que ela não quis contar onde ela foi, o Alô Marcos Manzano, que leva as mulheres à loucura. Eu tô com algum chip, algum lugar, que ele fica me rastreando. Viu? Viu? Sou um bem informado, né? Vou na câmera aqui do Marcelão, tem telefone, tem telefone, hein? Alô, bom dia. Alô. Oi, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo, por favor? Com Cátia Tatiana Feijos Dourado. Oi, é Cássia. Cátia, é. Oi, Cássia, de onde você fala, por favor? De América Dourada, Bahia. É Bahia, só não entendi a cidade. É Bahia. Tá, só não entendi a cidade. É, América Dourada, Bahia. América Dourada. Quanto você está, Cássia, distante de Salvador? Ah, é mais ou menos uns 300 quilômetros ou mais. Olha só, uma outra cidade grande aí, a exemplo da sua, aí próxima da sua América, que seja uma referência. Fale o nome de uma outra cidade. Irecê, Bahia. Irecê, sim. Morro do Chapéu, Bahia. Tá. Tá, legal, legal. Ô, Cássia, é a primeira vez, que eu me lembre, que eu também não sou lá do, já tô velhinho, tô meio esquecido, né? É a primeira vez que você liga pra gente? É, é a primeira vez. Poxa vida, e é a primeira vez que vê o nosso programa ou não? Não, já vi vários meses, mas só que hoje é a primeira vez que eu tô assistindo hoje. Poxa vida, muito obrigado. E o que você tem de opinião aí do nosso programa? Fique à vontade pra falar, por favor. Ó, minha opinião é que o seu programa é muito bom, tem muitas informações que a gente necessita, principalmente de vários acidentes, as coisas que sempre acontecem. Ah, legal, Cássia. Poxa vida, muito obrigado. É de coração. Quantos habitantes tem a sua cidade América Dourada? Quantos? Ó, eu não moro praticamente na cidade. Eu moro no município da cidade de América. No município onde eu moro, tem mais de 5 milhões de habitantes. Olha só, hein? Poxa vida, então tá bom. Olha, muito obrigado. Quer aproveitar? Primeiro, obrigado mesmo pela sua ligação. Beijo carinhoso e respeitoso pra você. Estivemos aí em Salvador agora, não sei se você acompanhou, transmitindo o carnaval. Assistiu? Assisti. É, depois não, antes estivemos no Réveillon também. Eu, daqui a pouco, vou ser um cidadão soteropolitano, viu? Meu Deus do céu. Quer aproveitar? Ô, Cássia, fazer alguma pergunta pra Lilia Guiar, que está ensinando a torta? Quer aproveitar ou não tem nenhuma dúvida? Não, não tenho nenhuma dúvida. Legal, tá bom. Ó, muito obrigado. Então, sua cidade ou a sua região, 17 mil habitantes, né? É, 5 mil habitantes. Ah, legal. E meu diretor... Ah, tá, meu diretor aqui, que fica aqui no ponto, me orientando, né? É o J. Borges, tá falando que já esteve em sua cidade, hein? Meu Deus. Ô, João, o que... Bom, deixa pra lá também, estou sendo muito curioso. Segundo ele, 420 mil habitantes na Grande América Dourada e região aí. É isso, minha mente é. Não, não, perdão, perdão. Falei besteira. 420 quilômetros de Salvador. Ele está me corrigindo aqui. De Salvador, é. De Salvador. Eu troquei as bolas. Tá bom. Cássia, um beijo muito obrigado, viu? De nada. Ah, ó, Cássia, sábado agora, no Papo em Dia, só essa é a última, ó. No Papo em Dia especial de sábado, que a gente faz o programa aqui de segunda a sexta, 11 até 5 para o meio-dia, né? Mas aos sábados, a gente tem feito uma temporada, ou seja, de alguns sábados, de um programa de música. É só música. Tem uns comes e bebes e tal. Sábado agora, se der tudo certo, nós vamos ter Franque Aguiar, Caju e Castanha e Rastapé. No Papo em Dia de sábado fica o convite para você a uma da tarde, tá bom? Tá certo. Muito obrigado, Cássia. De nada. Muito obrigado. Pô, que legal, né? É? Pô, essa cidade nunca tinha ouvido falar. Também não. O João já, esse... O meu... Não, o João, fiquei sabendo uma deles hoje. O João é rodado, é rodado no bom sentido, hein? É, não, salve, salve, João. O que você soube dele? Não, as histórias dele aí, que viajou um mundo de moto, que saltou de paraquedas. Não, peraí, peraí. Conte uma e talvez você volte ou não na quarta-feira que vem, mas daí você que sabe. Conte uma, conte uma. Não, que o João é muito lindo, simpático, inteligentíssimo, não é? Meu Deus. É, eu acho. Eu acho melhor chamar o intervalo. Não, em prol da família brasileira, em prol da harmonia da equipe, vamos aos nossos comerciais, como diria o falecido Flávio Cavalcante, que Deus o tenha, né? 11h26, voltamos depois do intervalo. Até já, pessoal. Ei, vem cá, vem cá, estamos... Ah, isso sim, muito obrigado, muito obrigado. A imagem é do reloginho que minha filha Ana Carolina me presenteou, né? Hoje, dia 27, uma quarta-feira, são... Ah, só a hora que tem que arrumar. Depois a gente arruma, né? Essas são 11h31min, horário de Brasília. Obrigado, Marcelão. Marcelão e Cauê, os gêmeos, né? Os gêmeos, hein? Meu Deus do céu, nossos repórteres cinematográficos. E o Ricardo Edigar, que fim levou, hein? Tá o quê? De férias? Então tá bom, deve estar numa loucura, hein? Deve estar de Bambua, Pabarramas e seja lá o que for, escândalo e por aí vai. Mas deixa pra lá, ó. Vamos lá, Lili. O que é que vamos fazer agora? Que daqui a pouco vamos trazer um convidado. Todo mundo fala convidado especial, não é? Um amigo seu que vai ser também amigo nosso, né? Isso aí. Vamos fazer o recheio. O recheio com os queijos. Então aqui eu coloquei a ricota. Tá. Aí eu vou colocar o requeijão, o catupiry. Isso aqui não tem como ficar ruim. Então, é falar marca porque aquele requeijão almeida é catupiry ou não é aquele da bisnaga? É. Não, não senti firmeza. Não é. Engasgou, pô? Não, é. É ou não é? É. É? É. É que normalmente de bisnaga ele é culinário, né? Ah, é verdade, João. Boa, João. É verdade. Catupiry é marca, né? É, tem umas... Aliás, tem umas situações interessantes. É verdade. Catupiry é marca. É marca, é verdade. Maisena é marca. É. Presto barba, gilete. É, gilete é o presto barba. O que mais? Danone. Danone. Bombril. O que mais, João? Vai me ajudando, pessoal. Vai me ajudando aí. Qual? Leite moça. Boa. Ah, mas ó... O que mais? Ola. Preservativos. O que mais? Como bique. É mesmo, pô? Bem, bem lembrado. Não é? Bem lembrado. Bom, independente do catupiry, manda a brasa aí. Isso aí. Coloco todos... Boa, é mesmo, gente. Coloco todos os ingredientes e é só misturar. Cândida. Como? Cândida, cândida, é? Eu coloco todos os ingredientes e aí é só misturar, para fazer o recheio. Omo também, né? Omo é o... Qual outro? É. Bom, vamos chamar... Mas são marcas que ficam, né? Marcas que ficam, sim, sim. Ô, Lili, quero que você anuncie nosso amigo, então, por favor. Então, eu queria apresentar e trazer para cá um grande amigo, que ele dá aula comigo nos Chefes Especiais. É mesmo? Apesar do tamanho e da aparência dele ser meio assustadora, o coração é muito bom. Não, se eu sou... Vem cá, vem cá. Por favor, Silvio. Bom dia, hein? Se eu sou você... Aqui, por favor. Se eu sou você, depois dessa apresentação, fale só comigo e nem olhe para a cara dela. Falou que eu sou aparência assustadora, eu não entendi. Não, deixa ver. Então, eu sou o quê? Eu sou o... Não, mas imagina ele também poder dar aula para as crianças e dar direita. Mas a mãe, ele é maior que eu. Ele é, eu falei, eu falei que ele é. Mas ele é maior que eu. O que você tem contra os de área construída grande que nem eu e ele? Que bacana. Você é alguma Olivia Palito também? Já vou logo no teu pescoço, na sua veia, pô. Não, não. São lindos, ó. Um mais lindo que o outro. Impressionante. Fala aqui, fala aqui. Silvio Falcone, você dá aula... Como é que é essa missão? Chefes especiais, que são as pessoas especiais, que tem o Instituto, que a Lilia Guiar lá dá aula e o Silvio Falcone também. Como é que é atender, ensinar ou melhor? Conviver com essa garotada, né? Eu vou usar o termo garotada especial, hein? Ah, Fatio, olha, é... Na verdade, eles ensinam a gente, né? Sim. A gente aprende todos os dias. É uma troca... É difícil explicar, mas é uma coisa... É só você indo lá, pra você estar convidado. Opa, não, ela já me tinha falado. É uma terapia, né? É uma coisa assim, a nossa diretora, Simone Lozano, ela tá fazendo um trabalho, faz um trabalho maravilhoso. O que vocês fazem lá, ensinam, a gente pode degustar? Não, né? Pode. É um restaurante, seria? Não, não. Não, na verdade, tem um restaurante que fica na Rua Augusta. Ah, sim. Que é deles. Que é o café, né? Que é o café, né? Que é o café, é o café, é o café lá que eu já conheço, café é chefe especial. E a gente lá ensina, a gente prepara o nosso, o nosso, o que a gente dá aula juntos, é o... É o se vira aí. Se vira aí. Pô, que interessante. Exatamente. Ô, Silvio, aí no dia a dia você é um profissional da gastronomia. Sim, sim. Você tem um local fixo que você trabalha, tem que ter um estabelecimento, como é que é? Onde que a gente pode te encontrar, vai? O mais fácil, o mais fácil é no Instagram. No Instagram? No Instagram. Como é que é? É arroba chefe, S-H-E-F, Silvio com Y, S-Y, chefe Silvio. Você me encontra, eu faço resenha de PFs. Tá. Eu faço resenha de PFs, de prato feito. Porque eu acho que a gastronomia, porque isso é gastronomia dia a dia, né? Eu adoro, tem um restaurante que eu vou em Santos, é bem simplão, tal, só vou no PF. E se vem aquela montanhona, gordo come com os olhos, eu sou legítimo gordinho, eu fico enlouquecido, eu adoro, rapaz. Você precisa me indicar que eu vou lá comer e depois a gente fala sobre. Tá bom. Eu falo sobre, assim, de uma forma um pouco irônica, porque o brasileiro, ele acostumou a comer essa comida que é completamente irregular, né? É assim, na verdade é o seguinte, eu vou explicar. Vamos fazer o seguinte, você vai me explicar por que o prato feito é irregular, seria isso? Você vai ficar com a gente até o final do programa? Fica aqui com a Lilia, eu vou lhe trazer mais uma informação e na volta você fala por que o prato feito é irregular. Tá ótimo. Tá bom? Tudo bem. Já volto aqui. Lilia, só um instantinho, por favor. 11h41, vamos voltar. Vamos lá, Silvio, explique por que o prato feito é irregular, né? Fala, fala, fala. Na verdade é o seguinte, a gastronomia, ela segue uma linha, ela é uma ciência, né? E a gente tem aqui, no Brasil, a comida do dia a dia, ela ficou assim, você pega o feijão, por exemplo. O feijão, ele tem uma forma de cocção, ele tem um tempero... O aguado. Então, ele tem uma forma de cocção correta, ele tem um tempero, ele tem uma forma de se fazer correta. E hoje, sempre tem aquele cara que fala, não, mas a da minha avó é melhor. Não, a da minha tia é melhor. Não, a da minha vizinha é melhor. Do lugar que eu vou, ó. E hoje, a gente tem... Você vai comer nesses lugares, que a gente tem milhares aí por aí, que toda esquina tem um lugar. E as pessoas vão e elas comem, elas comem, né? Elas não... Na verdade, é o seguinte, eu vou falar tecnicamente sobre o feijão, sobre o arroz, sobre as coisas, Tá, é... Falar... Vai, eu vou fazer uma colocação aqui, você me corrija e fique muito à vontade, como eu sempre falo, você hoje e Lilia Guerra são profissionais, eu sou um curioso, né? A gente não sabe a procedência da preparação, de tudo, aí é que mora o perigo, é isso? Não só a procedência, a forma de coxão mesmo, a forma de você fazer, eu já peguei feijão, o feijão, por exemplo, ele não pode ter aquela pele arrebentada, a pele dele não pode estar arrebentada. Ah, é? Pra ele ser correto. Tá. Não é? E a gente vê essa forma, pele arrebentada, o ovo é uma coisa muito importante, o ovo ele tem que ser frito de uma forma correta e as pessoas, por exemplo, eu, eu, particularmente eu gosto da bordinha queimada do ovo, né? Eu gosto... Eu gosto de tudo quanto é feito, pô, é... Eu gosto do... Se tiver o pãozinho pra molhar... Ah, então, mas é assim, né? Pra chuchar o pãozinho. Pra chuchar esse, né? Chuchar o pãozinho. Ó, vamos fazer o seguinte, você vai continuar o Silvio Falcone, chefe de cozinha, profissional da gastronomia, tem o seu Instagram, daqui a pouco ele repete, chefe Silvio, o chefe Silvio com Y, não é? Isso, isso. É, hoje é a convite de Lili Aguiar, no dia 2 de janeiro, fevereiro, mas abril, maio. Dia 2 de maio você vem aqui, hein? Tá bom? Ótimo, obrigado. Nós já tinham fechado a data contigo, não? Não. Estou te avisando de surpresa? Estou te avisando agora. Ele tá à disposição da gente? Não vem aqui, não tem? Você pode, dia 2 de maio? Posso. Eles são folgados. Acho que a gente vai olhar, vai conversar, mas acho que eu posso. Aí também, que não vem, não. Não vem com sacanagem, entendeu? É. Você tá afim de sacanear teu amigo, hein? Eu não. Ó, João Borges fala. Manda Lili Aguiar na câmera do Rony chamar o intervalo e tchau. Vamos ao nosso intervalo. Não saia daí, porque vai ter a finalização da torta de rigatone. Voltamos já, já. Eu cumpro ordens. Lili Aguiar. Isso aí. O jeito que dá pra fazer esse macarrão é pegar o recheio, colocar num saco de confeiteiro, ó, rechear. Ó a mão da Lili aí. Rechear. Aí aqui eu vou passar no ovo e na farinha. Essa farinha é farinha panko e fritaca, ela vai ficar ali empanadinha. Segundo, além das mãos que acariciam, também fazem pratos deliciosos. Não é? Opa! Vamos falar. O João me pediu pra eu falar isso, o nosso J.Boris. Depois a gente conversa, João. Em diretor, ele está determinando. O Eli vai falar agora, ele forte orgã. Manda pro ar, Eli. Lili Aguiar, finalizando e a arte do... Ah, vamos lá, já com a arte dos investimentos. Vamos lá, por favor, da torta de rigatone, que a Lili nos ensinou. Vamos lá, Lili, vai. Bora lá. Deixa eu pegar aqui. Eu saio? Ah, é, deixa eu sair. Fica aí só você. É, eu vou pegar minha ficha, porque eu não enxergo. O custo da receita, R$ 13,00. Só? Só. O rendimento é uma torta. Essa torta grande ou quatro marmitas. E sugestão de venda, R$ 48,00 ou R$ 12,00 a marmita. O lucro de R$ 35,00. Vamos lá, vem com a Runa aí, por favor. A torta que ela fala que pode vender ou sugestão a R$ 50,00 é essa aqui. Ah, é, já está na tela, perdão. Então, é essa aqui, tá? E a marmita, essa aqui dá para vender a quanto? Uns R$ 12,00. E essa pequenininha é só para a... Não, essa aqui dá para fazer em festa. Lili, suas redes sociais quais são? Chefe Lili Aguiar. Chefe Lili Aguiar. Silvio Falcão. Olha, a Lili recebeu o amigo dela, que é o Silvio, né? Primeiro falou que ele é... Só voltou a falar que ele é um troglodita que nem eu. Pô. Depois determinou o dia que ele tem que vir, nem consultou o que o moço vai ter no dia 2 de maio. E aí, para fechar, falou o nome dele errado três vezes. Então, deixa eu corrigir. É Silvio Falcão. Silvio Falcão. Não Falcone, como a Lili falou. Como a Lili falou. A Lili é terrível. Ó, deixa eu entregar chocolate de pão para você. Pão, doce sabor da infância. Você sabe que... Aí chegou a hora de falar do chocolate pão, né? Chocolate pão é aquela... E sobe uma vontade de comer chocolate, porque tem o gostoso pão de mel, tem as moedas de chocolate ao leite, tem o melhor granulado, tem o chocolate, tem a pop-pã e tantas delícias que enchem a boca d'água. E a nossa corujita, olha a corujita, parece a Robertinha Tuma, né? E as pastilhas de chocolate ao leite, coberto com confeitos coloridos. Quem é que já conhece? Quem é que já provou? É uma delícia, delícia, mamãe. Chocolate pão, doce sabor da infância, né? Já acabou o programa? Com quem eu falo para aumentar o horário do programa? Meu Deus, já acabou? Vamos embora? Falo demais. Olha, vem aí Desce Pitinini com curtas e quentes, depois tem a Mandinha Françoso com É Vida Estilo, é 5 e 15, não se esqueçam, hein? Nani Venâncio com a tarde é show e 7 da noite. Eu falo isso que o João sempre me pede, não esquece de chamar os demais programas. Tem o RB Notícias e hoje é quarta-feira, tem o EV Sobral, em revista, 10 e meia da noite, né? 22 e 30 com o jeito EV Sobral de ser, em revista, na tela da nossa Rede Brasil. Muito obrigado. Alô, minha senhora lá de América Dourada, Cássia, muito obrigado. Alô, Marco Antônio, pizzaiolo, empresário do ramo de pizzarias que nos ligou no Tatuapé. Muito obrigado, um beijo grande e até amanhã. 11 da manhã, tá? Tchau, tchau, tchau que eu vou encher a pança agora, viu? Tchau, tchau.